Bom, nós já vamos começar então, nós já tínhamos algumas perguntas que foram colocadas na nossa caixa que fica aqui no cano, em cima da camisa, durante a semana, nós iniciaremos então com os sapatos da noite e a primeira pergunta, Dona Liana, vai para a senhora Como funciona a relação entre nossas cidades e as colônias espirituais? Exemplo, Rio de Janeiro e nosso mar Como ficam os laços, os vínculos entre os indivíduos dessas esferas e a nossa esfera? Esses laços permanecem através do pensamento É tão importante sabermos pensar, exatamente porque às vezes, ao não saber pensar quando encarnados imaginamos que alguém vai pensar por nós quando estivermos desencarnados Absolutamente, nós vamos conservar isto como um laço Uma maneira de que os espíritos vão se comunicar conosco lá no mundo espiritual Mas nós nos comunicaremos também com eles através do mundo espiritual aqui, quando estamos reencarnados Muitas vezes as pessoas pensam que aquele que desencarna não nos visita e não nos procura E vamos à procura de algum médium para que ele nos transmita o recado Estamos enganados Estamos enganados Na maioria das vezes, eles nos visitam e nós não podemos registrar E por que não registramos? Não registramos pela nossa falta de sensibilidade e de acuro com a mediunidade É preciso que tenhamos esse tipo de trabalho dentro dessa sensibilidade mediúnica Mas também no dia a dia, na vida, no cotidiano Para que nós possamos registrar a presença desses amigos espirituais Que desencaram e estão nas colônias Eles nos visitam sim, muitas vezes no sonho Sonhos verídicos que ao acordarmos nós não conseguimos registrar E isso é importante Orar e preparar para que possamos registrar Doutor João Ao desencarnarem os homossexuais Assumem seus corpos espirituais verdadeiros Ou seja, homem, homem, mulher, mulher O corpo espiritual que a gente tem aqui na Terra É o mesmo que vai permanecer no plano espiritual Mas o nosso corpo perispiritual Ele é altamente plástico E nós damos a forma que nós imaginamos e pretendemos Em determinadas condições Mas o que vai se manifestar Não é a forma de opção sexual, simplesmente Vai manifestar um peso específico do corpo Vai manifestar as tendências emocionais e mentais do indivíduo Se o indivíduo, que é um homossexual E é uma pessoa equilibrada, boa, trabalhadora A opção sexual dele, o interesse sexual dele Para ele é menor Mas o que a gente observa Que a grande maioria dos homossexuais masculinos Eles tendem a mostrar uma sexualidade exuberante Então o que ele vai mostrar É uma imagem de sexualidade exuberante Dando formas e conformações Aberrantes até Para a manifestação da sexualidade exagerada Assim como um heterossexual Que tem uma sexualidade exagerada Ele vai mostrar perispiritualmente Os desequilíbrios que ele tem Então Que a morte Só continua Aquilo que a vida começa Não é que lá eu vou poder fazer o que eu quero, não Eu vou mostrar aqui o que eu sou Mas Falar nesta maneira de pensamento Sobre homossexuais O problema é que o garanhã que desencarna Também fica no mundo espiritual Com o mesmo pensamento Nós soubemos de uma pessoa Através do Chico Que ele não conseguia Viver ao lado de uma pessoa espírita Que ele gostava muito Porque ele sentia o mesmo desejo Os dois espíritas De conquistá-la Ele não era capaz de viver perto Sem ter esse contato de querer cantá-la Era a palavra Nós rimos muito porque conhecíamos os dois O desencarnado E o encarnado que partiu E ele partiu com o mesmo desejo De conquistas Murudinha Tenho na família Uma pessoa muito queixosa Que reclama de tudo O tempo todo Como ajudava? Na verdade Essas pessoas Que nos cercam Elas trazem sempre Nós trazemos Os nossos mazelos Os nossos dificuldades Então a tolerância A paciência A vontade De auxiliar Essa pessoa É como Se nós já temos Uma consciência Que nos permite Identificar o problema E também Nos permite Ter com ela A necessária Tolerância Certamente Essa pessoa Acaba se cansando De tanto Queixinho E ela vai Acabar assimilando Então o que O que vai contar mais Nessa hora? Um exemplo Nós vamos trabalhar Nós vamos mostrar Essa pessoa Que a vida É feita De situações difíceis Que elas precisam Ser vencidas Serem superadas E que a medida Que nós formos Tendo atitudes Bondosas Que nós formos Compreendendo Essa situação Provavelmente Nós vamos ajudar Mais Do que também Afrontar Uma situação Muitas vezes Nós somos Cobradores Contumadas Nós somos capazes De demonstrar O defeito Do outro E esconder Dos nossos próprios Então Pensemos nisso Tenhamos A paciência E a compreensão Para que essa pessoa Vá também Desenvolvendo A sua tolerância A sua manutenção E que certamente Ela vai equilibrar Se também Do outro Dona Guerra De novo Uma pessoa De projeção Na mídia Assume Sua homossexualidade Isto não É um incentivo Para outras Também assumirem Não O problema É que você Não vai Seguir a mídia E é exatamente O que muitas vezes A população faz Porque aquele De projeção Faz aquilo Por que nós Vamos fazê-lo Mas já não se escolheu Que é milhão Para nós Não porque ele faz Isso é a mesma coisa Que uma menina Ver uma vista Vestida Se minua Na televisão E ela vai querer Usar a mesma roupa Dentro de uma festa Familiar Então Você não se veste Como eles Porque eles Estão na mídia Fazendo Aquilo que Às vezes Eles nem são E se são Está bom Para eles Mas absolutamente Isso não vai Seguir de exemplo Para que o outro Faça Você tem que saber O que é melhor E isso é que é o problema Não seguir Uma coisa Que não seja O melhor Para nós Doutor João Gostaria de saber Para onde vai O espírito Dos animais Quando desencarnam Eles sentem Nosso sofrimento Pela perda É possível Que isso Prejudique Sua evolução É provável Que voltemos A nos encontrar Em outra oportunidade Bom Vamos partir do princípio Que o animal Não tem consciência Como a gente tem O que ele tem Ele é capaz De fazer um treinamento Ele tem uma sensibilidade Mas ele não tem Consciência De Isso é muito importante Gente Não podemos tratar Um animal Como se ele fosse Um aspecto evolutivo Do humano Imediato No livro Dos espíritos Tem uma frase Que bem exemplifica Que diz assim A distância Entre o animal E o homem É a mesma Do homem ao anjo Ou seja A distância É imensa Óbvio Óbvio Que existe Um apego Que é um apego Afetivo De trocas Mas o animal Não tem consciência A passagem Pelo plano espiritual Do animal É Frequentemente Ou mais frequentemente Muito rápida E a reencarnação dele É muito rápida também Porque ele não precisa Do planejamento E ele não tem O sofrimento Que tem o homem No plano espiritual Então muitas vezes A gente está chorando Pelo animal E ele já reencarnou E Muito mais frequentemente Do que a gente imagina Lurdinha Quando uma criança É ajeitada Grita à noite Dormindo Tem pesadelo É manifestação Mediúnica Ou orgânica Bom A criança Ela tem uma sensibilidade Mais anuçada Até Como a gente Sempre aprendeu Até os 7, 8 anos Aquela questão De ser O anjo Que nós aprendemos Desde muito tempo E essa criança E essa criança Ela registra Com muito mais facilidade A influência A orientação Tanto que Muitas vezes Nós vemos Pequenos Dizendo Que está Conversando Com o amigo Missível Que ele tem Lá com um amigo Que nós não registramos A presença Então essa sensibilidade É mais anuçada E a mediunidade Como é um atributo De todas as pessoas Pode ser dela também Só que Ela deve ser Carnalizada De maneira diferente Essa criança Deve ser Inovida Com muito carinho Ela deve ser Ter muita Receber muita atenção E encaminhada Então um Dos recursos Que o Espiritismo Inclusive Divulga bastante É a evangelização Essa criança Precisa de evangelização Seja na doutrina espírita Ou na doutrina De sessor E cada vez Que ela Demonstrar Esse tipo De reação Conversar com ela Nós orientamos sempre A criança Que é muito agitada Na hora que ela vai dormir Falar com essa criança Informá-la De que ela está conosco Que ela veio ao mundo Para melhorar E que ela é muito querida Que ela veio Com essa Tarefa Através Das bênçãos E a oração Então Vendo-a Permitindo Que ela esteja conosco Na hora do evangelho Lá Ela não vai Provavelmente Permanecer ali Sentada Quieta Mas deixá-la livre Para que ela Também vá se abriu E quando vai se abriu Então A casa espírita É dotada De evangelho Passe Para que ela possa Melhorar-se E com o tempo Ela vai se assentando Com o Espírito Sinto às vezes Quando estou orando Deitado Que o meu corpo Recebe como se fosse Um choque elétrico E sinto ao mesmo tempo O corpo Levitar É uma sensação Muito boa Escuto barulhos A seguir no quarto Como pancadas Na janela São os Espíritos? São Os Espíritos Estão sempre Confloteando Mas são sintomas Mediúnicos Que você sente Logicamente Esse choque É a presença É o fluido É a maneira Como a gente diz Está recebendo É claro Que quando você É educado Espiritualmente Falando Você os recebe Sem estremecer Sem ter xerique Aprende a controlar Essa chegada Do Espírito E essa maneira De desenvolver A sua sensibilidade Nós aconselhamos Você que procure o GED Que vai estudar Doutrina Espírita Principalmente Para se preparar Para trabalhar Na mediunidade Se tiver O compromisso Que queira firmar Um contrato Com o mundo espiritual Mediunidade Nada mais é Do que isto Nós assinamos Um contrato De trabalho Então Esse contrato De trabalho Precisa ser Respeitado Se você Quer E vai respeitar O comércio No contrário Fique só Recebendo o Espírito Deitado Essa coisa pouca Porque é muito Rui a pessoa Receber Um contrato Terreno Imagina com o mundo espiritual Doutor João Sabemos que toda ação Gera uma reação Então Ao percebermos Que estamos colhendo Aquilo que plantamos Pergunto Como saber Se já pagamos O que devemos E estamos prontos Para recomeçar Confinar a página Bom Vamos partir De um princípio Muito sério Que o que nos Chega A pagamento Nós temos A capacidade De fazê-lo Porque existem Duas formas De pagamento Uma delas Chamada prova E a segunda Chamada expiação A prova É aquela Condição Que a gente vive Nas escolas Terrenas Onde nós somos Preparados E o professor Que dá uma prova Ele dá uma prova Coerente A condição Daquilo que o aluno Foi preparado Então Para uma prova Terreno A espiritualidade maior Nos preparou E sabe Que nós temos A chance De nos sairmos Bem Diante de uma prova De praticamente 100% E ela é sempre Dada Um pouco A quente Das nossas condições Agora A expiação É outra história É aquela condição Imposta Ao infrator Remitente Que se recusa Ao pagamento Então Tudo que nos aparece Na vida Não é Simplesmente Um pagamento São formas De aprendizagem E é esse Nosso grande Objetivo Na vida Então Nós vamos Nos prender A imagem De que nós estamos Aqui na terra Pagando Pagando E sofrendo E pagando O que nós Vemos aqui Aprender As provas São Atitudes Tomadas Pela espiritualidade Para que nós Aprendamos As expiações Também A valorizar As nossas Condições De vida E as benesses Que nós recebemos Do plano espiritual Se nós Aprendemos A cada condição Podem estar Certos De que O fim Chegou E se o fim Chegou Acabou a dívida O grande Objetivo É fazer A gente Aprender É esse O grande Parâmetro Tem gente Que aprende Depressa Tem gente Que precisa Repetir A prova Repetir A prova Repetir A prova Então ele Nunca vai Pagar Porque ele Se recusa A pagar E o que É o pagar É o aprendizado Lutinha Por que os Espíritas Aconselham A não Acender Velas Em nossas Casas O Espiritismo Ele não tem Nenhum tipo De alegoria Nenhum tipo De Imagem Não Não trabalha Com os Dógrimas Não tem A carteira Quando se codificou Doutrina Através Do Espírito Verdade Ele nos trouxe Um código De normas De conduta Então nada disso Foi colocado Na doutrina espírita Ninguém vai encontrar Isso como Orientação Então por isso Que o Espiritismo As casas Espíritas Elas não adotam Esse tipo De procedimento O que é que A vela Representa Na vida De alguém Vai iluminar A casa Porque O nosso pensamento A nossa sintonia Se faz pelo pensamento Então nada disso Representa No mundo espiritual Qualquer Acréscimo Então nós sabemos Que não necessitando Disso Então não tem Por que acender A vela Mas se a pessoa Que o que faz Ainda Tem essa necessidade Também não se sinta Com paro Não se sinta Com receio De que isso Vai modificar O seu estado De presença No Espiritismo Não representa nada Dona Mena Por que o suicídio É um erro Tão grave Se a pessoa Sofere a si mesma Sofere A pessoa machuca A si mesma Exatamente A responsabilidade Que nós trazemos De nosso corpo Somos nós mesmos Não somos Outros Somos nós Ela se fere A si mesma Porque a vida Que ela tem Que foi Nosso sopro divino A oportunidade De ter vivido Aqui Ter reencarnado Ela tem que agradecer É como se nós Recebêssemos Um presente E não gostássemos Dele E devolvêssemos O presente Ou jogássemos Fora Na frente Daquele Que nos deu O presente Então Nós recebemos Do divino Este sopro de vida E a gente Não respeita É a maior agressão Que nós podemos Fazer Não é só Nós mesmos É a quem Nos deu A vida A oportunidade De nascer De ter o resgate De dizer Você vai A terra E tem a oportunidade De ressarcir Seu erro Do acerto De provas Ora Se ele desiste Ele devolve Este presente Então Ele não fere Aos outros Fere a si mesmo Mas é ingrato É ingrato Para qual é o maior Que é A divindade É Deus É ele que nos criou E nós estamos Ferindo Este corpo Estando Rezando Este presente De ter nascido Convivido Com as provas Eu não quero Eu devolvo Ele não agride De só a si próprio Agride Também Ao maior De todos Que é o divino Convidência Doutor João As vossas atitudes São influenciadas Por espíritos Independentemente De serem Boas ou não Sim Sem dúvida Toda vez Que a gente Pensa Nós recebemos A influência Do ambiente Sejam Encarnados Ou desencarnados Essa influenciação Do desencarnado Ou a sugestão Do encarnado Ela vai acontecer Constantemente O espírito dos espíritos É muito claro E tem uma resposta Sucinta Quando Foi perguntado Kardec pergunta Ao espírito de verdade A equipe do espírito de verdade Se os espíritos Interferem no nosso pensamento Ele responde muito mais Do que vocês imaginam Frequentemente São eles que pensam Para vocês Então Quando a gente Tenta Tomar Uma determinada Atitude Existe a influência Das nossas equipes E nós escolhemos E nós escolhemos Diante do nosso padrão Sintônico Dos nossos interesses Aquilo que Paulo chama De nuvens De testemunhas Então Eu Escolho Uma equipe Para trabalhar Junto Constantemente E essa equipe E essa equipe Me apoia Ou Luta Comigo Constantemente Também Eu gostaria De dar um adendo Vocês observarem Que desde o início Nós só estamos falando Através do pensamento E do trabalho Ora Esta pergunta Sobre o suicídio Ela se fere A si mesma E continua Sofrendo Porque ela Não tem a morte Continua vivendo Porque ela Continua pensando No problema Que ela deixou Que ela desistiu E que não Restarceu Como acabaram De dizer Todas as nossas Respostas Nós estamos aqui Para um pagamento Para um reajusto Para um aprendizado Ora Se não queremos Fazer isso Nós vamos Novamente Entrar Dentro do processo De uma continuação Uma continuidade Daquele erro fatal De pensarmos Nós Lutinha Quando chegarmos A nossa evolução Quando alcançarmos A nossa evolução Máxima Daqui a três Dois de anos Ou muito mais O que nos tornaremos Qual a nossa função No universo Por que evoluir Tanto Para chegar próximo De Deus O objetivo Do ser É evoluir Ao máximo Então a angelitude É uma condição De raros espíritos Muitos Muitos Poucos Alcançaram A angelitude E certamente Estes espíritos Se aproximam Muito de Deus São aqueles Que já Próximos Do divino De Deus Eles conseguem Já transmitir O pensamento Divino Então a nossa Condição É de evolução Máxima E certamente O trabalho Não vai acabar Ao contrário Esses espíritos Eles estão Cada vez mais Envolvidos Em fazer Outros seres Evoluírem Então Deus Cria sempre Ao criarmos Simples e Ignorantes Aqueles que já Estão elevados Vão também Participar Desse trabalho E permitir Que esses Outros Caminhem Então nós Estaremos sempre Buscando a evolução E o trabalho Ele é voltinho E vai fazer Parte sempre Da condição Do ser Nós gostaríamos De dizer Que nós Não podemos Pensar Só em terra O nosso planeta É um planeta Dos menores Do universo Então o universo É habitado E a criação Não termina Nunca É criando E recriando E trabalho Como disse A gordinha Mas se nós Pensarmos Só Pequeno Aqui na terra Vamos dizer Nós vamos ser Anjos na terra Nem na terra Nem só No mundo espiritual O trabalho Continua Criação Continua Eternamente Dona Nena Existe a possibilidade De haver Uma confusão Entre esquizofrenia E mediunidade Tem como diferenciar Essa pergunta É para o doutor João Obrigado Então vamos lá O que é esquizofrenia? Esquizofrenia É uma quebra Da realidade Essa é a definição Da esquizofrenia Agora A mediunidade É a capacidade De sentir Os pensamentos A influência De outros espíritos Por isso Por isso que Dentro da doutrina espírita A gente diz Que todos Somos médios Por que? Nós sentimos A influência Dos espíritos Embora Inconscientemente Na grande maioria Das vezes Nós aceitamos A sugestão Dos espíritos Na grande maioria Das vezes Agora A pessoa diz assim Eu não sei Quem está falando Certamente Me passa pela cabeça Que essa pessoa Pensou da seguinte maneira O que está acontecendo Comigo? É uma loucura Minha? Eu estou sentindo Ouvindo Tendo uma sensação Que é minha Ou é de outro Ou seja Ele está Confuso O que se precisa É aquilo que a gente Chama de educação De si mesmo Nós recebemos A influência Já foi falado aqui De outros companheiros Da espiritualidade Ou seja Por isso Que nós somos médicos Por isso É que nós Precisamos A fazer Aquilo que Jesus Ensinou Numa frase Altamente sucinta De três palavras Nós temos que olhar Vigiar E orar Para não cairmos Em armadilhas Porque A influência Ação espiritual Ela ocorre Nas condições Em que a gente Não está vigilante E quando Que a gente Não está vigilante Numa condição Frequente Que chamamos Devaneiros Na hora que Acontece Aquilo que os meninos Chamam Que eles chamam De brisar Atualmente Na hora que a gente Está brisando Está viajando É naquele momento Em que A espiritualidade Interfere No nosso caminho A espiritualidade Em geral Que sintoniza Conosco É a espiritualidade Inferior Mas na hora que a gente Põe a vontade Ao trabalho A vigilância Ao trabalho Quem vai interferir Conosco A espiritualidade superior Que quer o nosso bem Então Não tenham medo Dos pensamentos Que nos servem Mas saibam o que Nós precisamos ter Seleção Dos pensamentos Que nos servem Porque eles estão Ao nosso lado Eu vou selecionar Aquilo que eu boto Para dentro de mim Tem uma passagem No Palavras de vida eterna Que são Duas lições Uma delas Chamada Palavra falada E palavra escrita Leiam aquele lá Para vocês Entenderem A nossa responsabilidade Daquilo que a gente Coloca dentro de nós Dona Menor O que acontece Com os espíritos Que na terra Eram viciados Em drogas E não aceitaram ajuda Sofrem bastante Porque Eles naturalmente Através do pensamento Como foi ensinado Buscam aquilo Que desejam E procuram Através de sua necessidade Assim como Nós dissemos No sexo Busca-se Prazer Como ele Estava acostumado A sentir O prazer Na droga Busca o prazer Também No mundo espiritual Então Tem que ir No tratamento Aquilo que ele Não aceitou Aqui No mundo espiritual Ele vai aceitar Ele será tratado No mundo espiritual Com todos os recursos Que o mundo espiritual Pode aplicar Este espírito E que aqui na terra Ele não admitiu Não puderam fazer Ou Ou então Os governos Ou as situações Não puderam dar a ele A condição De livrar-se Desse mal Será parado No mundo espiritual Será tratado Até que ele possa Tomar uma consciência Que está Como eles dizem Limpo Porque o espírito Porque o espírito Chega do mesmo jeito Que partiu daqui Dentro da necessidade Da droga Da necessidade Do sexo Do álcool De tudo Então passa Por um tratamento É isolado E depois É que ele começa A tomar consciência Para tomar Decisões Do que ele deve Fazer Nós devemos lembrar Em primeiro lugar Que nós somos Notados Do livre-arbítrio Então Essa é uma condição Que Deus dá A todas as criaturas E que os espíritos Prefeitores Saindo daqueles Nos envolvam O teu todo Esteja ao nosso lado O nosso guia protetor Está sempre ao nosso lado Eles não impedirão Que isso aconteça Porque eles não vão Interferir No livre-arbítrio Dos seres Mas Certamente Nós sabemos Que as influências Elas vêm Da mesma maneira Do plano superior Do plano inferior A nossa sintonia É que vai dizer Se estamos Recebendo influências Dos superiores Ou os inferiores Então eles não vão Interferir Até o ponto Da nossa decisão De não mais Abrirmos A nossa casa mental Para a influência Dos espíritos Ainda como nós Num plano de inferioridade Então tenhamos Essa consciência A responsabilidade Através do estudo Que a doutrina espírita Faculta Nós vamos Aos poucos Nos livrando Dessas Dessas condições Ainda Que nós trazemos Que são muito Difíceis E o tempo É longo Mas vamos Aprender com elas E vivenciar As situações Muitas Eu gostaria De não Conselho Mas o trabalho No sentido De Vamos podar O pensamento Para não Entrar em sintonia Com os maus Pensamentos Assim como se faz Em várias Enfermidades Doutor João É dada A terapia De ocupacional Das mãos Pintando Ou bordando É uma terapia Para que o enfermo Possa Não ficar pensando Na doença É uma terapia Então No caso Desta Obsessão Pelo pensamento Ou o artesanato Ou a pintura Ou a arte Ou o trabalho Assistencial E benefício Do próximo É uma terapia Porque na verdade Se nós estamos Só ligados Com o mundo Espiritual Menos digno Somos enfermos É obsessão E como enfermos Precisamos De terapia Então Essa terapia É muito importante Parece Uma brincadeira Enfiar as contas Um artesanato Ou rabiscão Pistel Nós estamos vendo Na televisão Até para as crianças Fontistas A pintura A tinta Então Tudo isto Ajuda A pessoa A se desligar Do mau pensamento Enquanto ela está Ligada Naquele processo É quase que Medicamentosa A terapia E se for Para assistência social Ainda melhor Doutor João Em uma de suas palestras Neste mês Ministrada Aqui na União O senhor Discussou Sobre as diversas Formas Que o Espírito Pode assumir Na Terra Há na Bíblia Em Mateus 17 1 9 Em Marcos 9 2 8 E em Lucas 9 28 36 Um episódio Chamado Transfiguração Em que Jesus Aparece ao lado De Moisés E Elias Seria este Um exemplo Das diversas Reencarnações De Jesus Já que Ao final do texto Ele transforma-se Em um só Bom Vamos pensar Da seguinte maneira Transfiguração É uma Transformação Da própria imagem Se nós sabemos Que João Batista Elias Era a mesma Pessoa Se João Batista Aparece como Elias Ou como João Batista É uma Transfiguração E essa Transfiguração Ela é total Ou parcial Isso é que é Importante Na vida da gente Que não precisa Ser uma Transfiguração Total Do nosso corpo E a Capacidade De transfiguração Não compete Só a Espíritos Elevados É uma Característica Do Espírito Eterno Que somos nós O nosso corpo Espiritual Como a gente já Colocou E todos vocês sabem Ele é altamente Plástico E aceita As sugestões As imposições Do nosso padrão Vibratório Que se batem Sobre ele Ele pode se tornar Luminoso Quente De acordo Com o meu padrão Vibratório elevado Ele pode se tornar Pastoso Opaco E frio De acordo Com a inercia Então A transfiguração É uma Capacidade De modificação Do meu padrão Vibratório Quando a gente Tende Ao trabalho Como dizia Dona Nena Quando a gente Tende ao estudo Quando Me tendo A servir Num trabalho De doação Que a gente Chama de caridade O que que acontece Comigo Eu mudo Meu padrão De interesses E o que que acontece Com o meu perispírito Ele se torna Imediatamente Mais leve Ou seja Pelo meu próprio Trabalho Isso é uma Conquista Pessoal Então A transfiguração Aconteceu Para o bem Elevando Meu padrão Vibratório Diminuindo O meu peso Específico E me permitindo Ascensão Se o meu Interesse É negativo É destruidor É maléfico O que que eu vou fazer? Eu vou agregar Um padrão De peso Específico Transformador Para mim mesmo Que vai me Acorrentar Ao plano Inferior É minha Opção É conquista Pessoal É meu Interesse Então A principal Responsabilidade Do indivíduo É para com ele Mesmo Não é para com os Outros Foi feita uma Pergunta sobre Suicídio Para a dona Nena Dizendo que a Pessoa Fere Simplesmente A ele Mesmo Como se aquilo Fosse a coisa Mais natural E não Fizesse mal Algum A profundidade Do mal Que ele causa A ele Mesmo A dificuldade De ascensão Impedindo O próprio Progresso Isso é um mal Imenso Que a gente Faz para nós Mesmos Então A transfiguração É uma Manifestação Do pensamento Do indivíduo E consequente A ação Que ele realiza Em torno Do seu meio E em si mesmo Nordinha Diante Do crescente aumento De pet shops Observamos Que as pessoas Estão mais Preocupadas Com os animais Domésticos Do que Com o ser humano Isto ocorre Por falta De solidariedade Para o próximo Ou Irresponsabilidade Social E cristã Nós não podemos Deixar De atribuir Uma certa Boa vontade Das pessoas Também Dos cargos Animais É claro Que esse excesso Que se comete Nas atribuições Que se faz No crescente Comércio Mesmo Com as coisas Dos tratamentos Dos animais Pode sim Dar uma diretriz Diferente Mas pensemos Naquilo Que nós somos Hoje Atingimos Um grau De evolução Que nos permite Pensar E pensar Naquilo Que nos rodeia Então muitas Pessoas Preferem Dedicar-se Ao tratamento Exclusivo De um animal Do que Certamente Buscar Uma Doação Do seu tempo Em favor De pessoas De seres humanos Mas não é Se há de julgar Do bem Que essas pessoas Não tenham A sua razão Porque ao tratar De um animal A cuidar De um animal Ela está De se mover Com o sentimento E atribuir Isso A uma razão Maior De gastos De custos Inclusive Altíssimos São pessoas Que realmente Delivam Para uma Visão Diferente Das coisas O animal É digno De receber tratamento É digno De ser cuidado E certamente Vai caminhar Junto conosco Através Também E o movimento De sua vez Então vamos Tomar o cuidado Necessário De eles Mas sem excessos Sem exageros Como muitas vezes Está se vendo O mesmo Dona Nina O que dizer Das pessoas De maríndole Que conseguem Os benefícios Materiais Com mais facilidade Que as pessoas De boa índole Que não conseguem Às vezes Quase nada Bom Isso está enquadrado No ter e no ser Vamos separar Ter Não tem nada A ver com o ser As pessoas Podem ser Boas Ótimas Que não conseguirem Ter Coisas materiais E outras Não podem ser Boas De tanto Que se dedicam A ter Precisam Passar por cima De qualquer Uma De qualquer coisa Desde que tenham Coisas materiais Então O ser O ter Nós temos Que separar Devemos ser Com o nosso E com o próximo Então É aquilo que nós Dizemos Sobre o suicídio Amar a vida Gostar de viver Não prejudicar Ninguém Isso é ser Crescer Aceitar Aceitar Ter Ter Que não sabemos Soframos Tanto por isso Sejamos Sejamos É muito mais Do que ter Então vamos viver Sendo hoje Melhores Do que fomos Hoje Dando Dando Verdade Tem fundamento Que a falta De perdão Ou a mágoa Profunda Desencadeia O câncer Olha Então Hoje em dia O pessoal Que estuda Esse tipo De aspecto Psicológico Eles colocam Que os tumores E Para não dizer A totalidade Das doenças Porque a gente Não pode Também Dizer Que só tumor Está ligado A esse tipo De situação Naquelas situações Que a gente Chama De luto Ou seja A pessoa Entra Numa Condição De sofrimento Voluntário E nessa condição De sofrimento Voluntário Ele Diminui Obrigatoriamente As suas próprias Defesas Agora Se a pessoa Entra Num quadro De agressividade Nós devemos Lembrar O que está Escrito No mecanismo Da mediunidade E no mecanismo Da mediunidade Ele fala Sobre o padrão De pensamento E o padrão De pensamento Ele se divide Naqueles tipos De onda Da mecanismo De ondulatória Da física Que é onda longa Onda curta Onda ultra curta Onda média E o André Explica pra gente Da seguinte maneira Que as ondas longas Eles não tem capacidade De alcance E nem de transformação Quanto mais intensa É a onda Maior o alcance E maior a capacidade De transformação Numa situação De ódio Em que eu Me aprofundo No pensamento Negativo A intensidade De onda É tão grande E o seu poder De transformação É muito intenso Eu posso alcançar Alguém com pensamento De ódio E ser destruidor Pra aquela pessoa Mas pra eu emitir Um pensamento De ódio Destruidor Eu me carreguei Naquela condição E obrigatoriamente Eu vou também Ter um pensamento Destruidor Pra mim mesmo Quando eu emito Um pensamento Destruidor Eu me transformo E nessa modificação Eu planto Quatro Degenerativos Em mim Se eles vão se manifestar Hoje Ou amanhã É uma questão de tempo Então Todo padrão Vibratório Inferior Ele é deletério E doentio E se existem Doenças boas E ruins Eu não gosto De nenhuma delas Porque pra mim Todas elas são ruins Ludinha Fala-se tanto Em anjos Guardiães Espíritos Protetores Mas como fazemos Para saber Quem são Quais são os nossos Que vínculo Normalmente Tem conosco Saber Quem são Não nos foi facultado A ninguém Certamente Poucos são os seres Que conseguem Decifrar Ou designar Quem é o seu anjo guardião O que a doutrina Nos explica É que todos nós Temos um E que certamente Ele tem Uma escala Adjetiva Superior a nossa E que Deus Concede a cada ser A cada criatura Sua Um anjo Vandetor Ou um guardião Ou o nosso guia Como nós chamamos O espiritismo O que importa Saber quem é O que importa Saber É que nós Nós temos um E com ele A nossa Tarefa E nos Mecórdicos Ele estará Sempre conosco Isso no ano Bom Nós temos mais Algumas perguntas Mas infelizmente O avançado do horário Não nos permite Sequenciar Nós vamos guardá-las Aqui para a próxima Mesa Redonda No final do mês de setembro E Que